Oi gente, tudo bom? Estou aqui hoje no pátio de compostagem da CEPA para trazer uma notícia maravilhosa para todo mundo que curte o nosso trabalho e que segue o Porquê Não nas redes sociais. A gente está produzindo um documentário muito lindo sobre essa questão da compostagem, que é uma solução maravilhosa, que está mudando muita coisa nessa questão do lixo, que é um dos principais problemas nos grandes centros urbanos. Então a gente entrevistou um monte de gente que está mostrando, na prática, que a compostagem traz um monte de benefícios sociais e ambientais. E para finalizar e divulgar esse documentário, que foi feito com muito, muito, muito amor por mais de 10 pessoas, a gente está abrindo para a nossa rede contribuir financeiramente nessa campanha de financiamento coletivo que a gente está fazendo aqui. Você vai assistir no próximo programa Agenda Econômica uma análise sobre a economia do lixo, a riqueza que há no lixo. Já tem um tempo que eu tenho repensado as minhas escolhas. Verdadeiras montanhas de lixo. Não se diz, nada se perde, né? Aqui tudo se composta. Então você consegue tratar o seu resíduo, criar as minhocas e ter no final um adubo muito bom para as plantas. No final do ano passado, entrou em vigor o Plano Nacional de Resíduos Sólidos como uma forma de incentivar a reciclagem de todo tipo de lixo. Resíduo orgânico, quando ele vai para a compostagem, ele tem o potencial de gerar quatro vezes mais emprego do que se ele fosse direcionado para o lixão. O da nossa casa, o das ruas, da indústria e também do comércio. Então, com pequenas atitudes, assim, a gente consegue resolver mais da metade do que produzimos de resíduo em casa. Como o Brasil cuida do seu lixo? A gente é responsável também pelo que a gente gera. Não fosse a falta de estrutura das cidades para oferecer educação ambiental e coleta de lixo seletivo. A gente está tentando plantar a semente no coração das crianças. Pouco lixo que está sendo recolhido na capital pode estar causando graves problemas ambientais. A gente resolve não só o problema da produtividade, a gente resolve o clima também. Quando você entra no caminho da sustentabilidade, você quer cada vez fazer mais. Então é isso, gente. A gente precisa muito do seu apoio agora, né? Você que é entusiasta da compostagem, né? E também de outros mundos possíveis. A gente precisa do seu apoio para finalizar esse documentário. Então, entra aí na campanha, faz parte. E fala com a gente se tiver dúvida. E vamos junto finalizar esse documentário, que é o primeiro de vários que vai mostrar várias soluções muito legais por aí. Valeu, gente. Tamo junto.